Ah, 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 vem me beijar, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, ah, vem me beijar, vai, me prende, me solta, eu quero muvucar Eu tô a mil por hora, eu tô chegando junto, a rua tá lotada Eu gosto assim, vem pra cá, vamos misturar, no meio da muvuca Levanta os braços, eu te amarro, quero te aproveitar Meu sangue quente, tô suando, tô pegando fogo, me prende, me solta, eu quero muvucar Ah, 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 vem me beijar, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, ah, vem me beijar, vai, me prende, me solta, me mata no peito, me mexe, me agarra, me pega de jeito Ah, 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 vem me beijar, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, ah, vem me beijar, vai, me prende, me solta, eu quero muvucar Eu tô a mil por hora, eu tô chegando junto, a rua tá lotada Eu gosto assim, vem pra cá, vamos misturar, no meio da muvuca Levanta os braços, eu te amarro, quero te aproveitar Meu sangue quente, tô suando, tô pegando fogo, me prende, me solta, eu quero muvucar Ah, 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 vem me beijar, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, 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 vem me beijar, vai, me prende, me solta, me mata no peito, me mexe, me agarra, me pega de jeito Ah, 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 vem me beijar, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, 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 vem me beijar, ah, 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 vai, me prende, me solta, eu quero muvuca Tempo que agora acelerado, e o mundo gira de volta Arrepio da cabeça aos pés, e eu querendo muito mais Quero mais, muito mais, quero mais Vem me beijar na rua, na gritaria, no meio da loucura Vamos quebrando tudo, vai, me prende, me solta, me mata no peito, me mexe, me agarra, me pega Ah, 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 vem me beijar, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, 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 vem me beijar, ah, ah, vai, me prende, me solta, eu quero muvuca Vem cá Vem cá